Fala rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Quem fala com vocês é o Homem Galera, sim, estamos de volta aqui para mais um vídeo do 12 Minutes, beleza? Então vamos continuar, a gente parou no último vídeo, a gente viu que não dá para falar da filha dele, porque senão ele mata a gente, e a minazinha parece que se a gente achar mais evidências, ela vai acreditar que a gente está no loop temporal, mas leva muito tempo. Então o que eu vou tentar fazer nesse vídeo, galera? Eu vou tentar ser preso, vou tentar trabalhar em conjunto com o cara, beleza? Porque teve um, acho que o segundo vídeo do canal, para a playlist aí se vocês quiserem conferir, o cara pergunta se a gente quer ajudar ele. Então acho que eu vou seguir esse caminho, beleza? Então bora lá. Bom, agora eu vou ver aqui. Vamos ver aqui. Aqui o interruptor. Liga. Para cá. Vou pegar a caneca aqui. Pega a caneca primeiro, rápido! Calma aí, minha filha. Deixa eu pegar a caneca. Beleza, vamos lá. Vamos jogar a caneca aqui na parada. Vamos vir para cá. Pega o remedinho. Pega o remedinho aqui, joga o remedinho aqui. Vamos para cá. Vamos deixar a canequinha ali. Beleza. Eu peguei o telefone e o celular já. Não. Vamos lá, pegar o celular. Cadê quem tem dois dedos e lembre-se de pagar o bell eléctrico por dia. Oh, obrigado. O mistério todo vai só... Está vendo que parece que tem algumas paradas aqui, velho? Eu acho que é algumas coisas que só vão liberar a hora que a gente terminar realmente. A paradinha aqui. Esses quadros... Não sei, sei lá. Vamos ver se aparece alguma coisa aqui. Vou pegar a foto dela aqui. Vamos. Vou pegar a faquinha aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O negócio está para combinar essa parada aqui? Não. Por isso. É a parada de gente, não? Não. Posso fechar a porta aqui? Então, esse quadro aqui, velho. Eu acho que tem alguma coisa para tirar nesse quadro aqui, viu? Sofá. Sofá é sentar no sofá ou não? Não. Não. Tá. É sentar no sofá. Não quero sentar. Balcão. Quadro. Tranca, né? A gente vai descobrir, galera, muito provavelmente as coisas junto com o cara aqui. Vamos levar essa canequinha. Vamos colocar água nessa caneca. Se você estiver assistindo esse vídeo e não estiver inscrito no canal, se inscreve aí, beleza, galera? Deixa o like aí. Se eu gostei do vídeo. Deixa eu pegar essa outra caneca aqui. Vamos pegar o bagulho e jogar aqui, ó. A pílula. Boa. Peraí. Maravilha. Agora, vamos pegar esse copinho aqui e jogar aqui. Eu não vou ligar lá para a minazinha, porque a menininha... Posso colocar em algum lugar aqui? Posso colocar na mesinha. Quem? Quem não está seca? O que... O que... O que... O que eu... ... 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 Eu não sei para que que eu guardaria essa parada ali, velho, fogão não tem nada, posso ligar o rádio. Ih, o cara chegou. Tem outros telefones lá, galera, eu vou aproveitar e vou tirar a fotinha aqui para eu poder ver quais são os outros telefones que tem. Então provavelmente eu vou morrer nessa primeira run, tá, galera? Eu quero tirar a fotinha ali dos números e ligar para esses números que estiverem aparecendo. Eu tenho uma parada, abrita. Bora, meu amigo. Abra a porta agora ou eu vou cair a porta. Eu devia ter aberto a porta, né? Deixar ela aberta, né? Oeste, parque. Opa, mudou, hein? Opa, mudou? Polícia! Vem agora! Mudou! Só para que eu fechar a porta do quarto dela? Opa! Beleza! Corre! 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 Deixa eu ver Programa de saúde Beleza Beleza Hum Deixa eu ver A sua filha está morta Você vai falar outra palavra Me deixou agora O que estamos sendo acusados exatamente? Deixa eu ir agora agora Você fez a maior erro da sua vida Uma chance Deixa eu ir agora agora Não Escute Desculpe que eu te acusou Mas eu apenas descobri sobre tudo Eu não tenho nada a ver com isso Toda a sua culpa Então, deixe-me ir Por favor Escute, eu entendo Isso é muito Eu posso te ajudar Só trabalhe comigo E nós podemos manter isso Ok, eu vou fazer o que você quiser Estou inteligente Eu vou subir lentamente Não faça qualquer coisa estúpida Você pegou o meu cão Você acha que você é inteligente? Você é melhor cortar essas mãos Eu não posso abrir isso apenas com as mãos Eu não posso abrir isso apenas com as mãos Eu não posso abrir isso apenas com as mãos Ok, obrigado Você pegou as minhas coisas Eu não deveria ter feito isso Eu vou ligar lá para o bagulho de seguro, galera Vamos ver Eu tirei uma fotinha aqui do telefone Então eu não posso pegar as coisas deles 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 Se eu quiser trabalhar junto com ele Beleza 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 Ei, eu finalmente me lembro de pegar o que usou Algo da fora Por que um livro sobre meditação? Não sei Eu não sei Eu sempre estava curiosa sobre isso Meu pai sempre foi com esse tipo de coisa Tá vendo? Mais uma informação interessante Beleza então galera, então a gente já sabe que Ela tem mais uma outra coisinha que a gente pode usar para provar para ela que a gente está vivendo um loop temporal Deixa eu ver o quadro Uma coisa? Não sei nem Vou ficar olhando toda a hora esses quadros aqui Estou tão cansada de repente Vou só se sentar por um segundo Vamos falar depois Beleza Tá, deixa eu já dar uma ligada Oito, oito, oito Cinco, cinco, cinco Zero, um, um, um Vamos ver Obrigado por chamar Blue Care First Obrigado por chamar Blue Care First Esse call pode ser monitorado ou gravado para garantir e garantir para provar de forma qualidade e treinamento Todas as representas estão assistindo a outras clientes Por favor, deixe na linha e a próxima representativa vai assistindo você Ficou a linha Todos as representas estão assistindo Por favor, deixe na linha e a próxima representativa vai assistindo você Fica na linha, fica na linha, enquanto não der o bagulho lá do sininho, mas não derrubar o sininho, 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 será que eu poderia ligar? Não consigo interagir, senão ia deixar lá dentro do... Vem lá, eu sei que você está em casa. Abre a porta. Eu tenho uma garantia. Abre-se. Abre a porta agora, ou eu vou pular. Alguém está em casa? Olá? Será que eu tenho como entupir a privada? O cara vai procurar, escorrega e cai? Se machuca? Boa! Eita! Ah, eu esqueci, galera. Eu não acredito. Ah, 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 ah. Ah! O que aconteceu com ela? Eu preciso falar com ela. Ela tem um velho watch. Fante. Não sabe nada sobre ela? Por que você mesmo quer a watch? Porque eu faço. Onde está ela? O que faz você pensar que ela ainda tem a watch? Essa coisa é muito vale. Se ela achasse, nós sabemos. Onde está ela? Eu não sei nada sobre a watch. Claro que você não. Onde está ela? Eu sinto que eu não sei nada sobre qualquer watch. Bem, então eu acho que não preciso da você. Eu estou sem paciência. Droga. Sei lá, né, filho? Vamos tentar provar para ela, galera, que eu... Eu não ouviu que você come in. O melhor noite de novo. Decide quem fez descer. Deixe-me saber quando você está no mood. Sim, eu vou. Eu estou fazendo uma coisa. Eu estou vivendo a mesma noite, mais e mais. Hum, eu estou lá. Eu vou provar. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Em um segundo tempo, nós vamos ouvir a onda. O forecasto está vazio? Sim, eu sei. Espera e ver. Então, quando vai começar? Vai, trovão! Vai deixar a trovão por ultima. Acho que é agora. Eu espero que você esteja certo. Oh! Thunder? Uau... Isso foi louco. Como você fez isso? Você vê? Eu estou em um tempo. Você acredita em mim agora? Eu quero dizer... Foi definitivamente algo. Mas... Eu vou precisar de mais do que isso, para apoiar toda a história. Vamos ver... Vamos ver... O rádio. Eu posso te dizer o que você vai jogar. Você vai jogar a mesma coisa? Over e over. Isso realmente não provou muito. Vamos ver... Ah! O rádio! Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Eu só... Eu comprei eles hoje. Como você sabia? Eu te disse que estou em um tempo loop. Você acredita em mim agora? Oh! Sim... Eu quero dizer... Eu... 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 Eu acho que eu... Sim... Eu preciso de sentar. Não, mas querida... Você precisa me falar... Você precisa me falar... Não... Eu não quero agressivamente. E nos próximos minutos, um copo vai estar na porta. O que ele quer? Sim... Você está fazendo um copo vai estar te matar. Mas oi... Meu pai me morto de um ataque de coração. É... É surpreendida. Ele está mentindo. iguita a mim, não acusar a porta. Ok. Hum... Eu não posso perguntar agressivamente, velho. Vamos falar depois. Isso é... louco. Mano, isso não é como eu pensava que essa noite ia passar. Eu vou ter que perguntar agressivamente, não tem jeito. Não, não, não. 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 Ei! Estamos terminando aqui. Ei. Como o seu pai morreu? Ele teve um ataque difícil. Ele estava fora. Isso eu já perguntei para ela. Vamos falar depois. O que eu posso fazer? Eu não tenho como... Eu não tenho como... Esiversity. Um quinto pergunta. Real maluco. Mm-hmm. Vamos falar mais tarde. Vamos conversar mais tarde. A que você, como, aprende piano ou algo? Eu acho que você tem o tempo. Police, open up. Hi. Oh, movie's about to start. Sorry, can't talk. Try me later. Is, is... That him? What do we do? Do we open the door? Let's just wait for him to leave. Come on, here you are home. This call may be monitored or... All representatives are currently assisting other customers. Please stay on the line, and the next available representative will assist. I missed you. Fuck out of here. Go away! Open the door now or I'll kick it down! No! Please stay on the road. Can you make him leave? All representatives, please stay on the... All representatives are currently... Please stay on... Behind your back, let's go. Hold still. All representatives are... Please stay on the line, and the next available... You're not right here. I'll let you go. Help me. Will you come help me? I... Hold... Hold. My wrists... No, I don't want to... I'm gonna cut my hands free. I'm gonna cut my hands free. Babe, will you tell me? This is a misunderstanding. Eita, ele bugou! Olha, eu... Eu não sei. Não precisa me encarar, nós podemos tirar isso. Uou, uou, eu não fiz nada. Claro que você não fez. Você está fazendo um erro. Isso é... Você não pode fazer isso. Ei, escuta. Por favor, eu não tenho nada a ver com isso. E eu acho que... Ai, não... Não, amiguinho, você precisa de mim sim. Não, não. Morreu de novo, galera. Bom, galera, então é isso. Eu espero que você tenha curtido. No próximo eu vou tentar pegar de novo o telefone dele e vou ver se tem mais algum telefone que eu possa ligar, beleza? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Valeu, beijo, fui. Tchau.